Boa noite, como que eu cheguei? Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, como que eu cheguei? Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou supor que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, como que eu cheguei? Mais outra vez, apresenta meu baianá Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, como que eu cheguei? Mais outra vez, apresenta meu baianá